Beleza, mano, eu espero que sim, e aí se vamos para o React assistindo o RRQ vs Onik Jogaço da MPL Indonésia, então por gentile, deixa aquele likezão, aquela compartilhada, ajuda na estatística aí, meu príncipe, na descrição Além de diamantes mais baratos através do meu link, se possível, aí, né, comprar usando o meu link, rapaziada, agradeço Tem aí grupos, redes sociais, e o meu canal de clips, rapaziada, ultimamente eu não venho falando muito dele, acabo esquecendo Mas, cara, dá um pulinho no meu canal de clips, rapaziada, é, são clips aí de 10 segundos a 1 minuto, 1 minuto e meio Muita coisa boa lá, eu garanto pra você que você vai rir muito, cara Aqui no jogo temos aí, é, a Fanny Faramis, Masha Bonitos, Valentino Wohan e também a Bea É, com o término ali de Banzem, Balmoud, Ling, a Kagura e o Popoi Kupa, firmezinha Então simbora pra play, rapaziada E Vapo Vou colocar o outro fone aqui Tá gravando tudo certo Eu mudei algumas coisas aqui, não sei se vai impactar no react, mas não sei se vai impactar na qualidade também Enfim, simbora O Acaizão na Django Do outro lado temos Juliano Atiradores temos Iritel versus um Cloud Na rotação, galera, temos ou Calma aí, na rotação, na verdade, é a Kadita que tá na rotação e o Grok tá midlane, galera Aparentemente é isso, né Pactão na side contra uma Esmeralda aí, mas basicamente o confronto quase que unânime, né Quase todas as partidas que a gente assiste tem Esmeralda e tem Pactão Deixa eu diminuir a voz dos Japa aqui na minha orelha Então como eu tava falando, né, rapaziada, porque eu sei que você pula o início do vídeo, meu príncipe, né Cara, dá um pulinho aí na descrição, galera É, tem aí o canal de clips, muito conteúdo legal lá Rede social É, tem o meu link da Smile One também Onde você pode adquirir diamantes mais baratos E através do meu link você me ajuda Se possível salvar o link aí, rapaziada Quando for comprar um dia, vai comprar agora, mas vai salvar Vai comprar depois? Usa meu link depois, pô É Ali o Juliano tentou fazer uma graça Não deu muito certo O Francão Aprontou pra cima da Kadita O Juliano meteu ele ali um combo E quem se deu mal foi o Francão O Franco até ia tentar uma graça, né Mas ele acaba que não tem muito dano E ele acabou se dando mal A Kadita tá no level 4 O Grok também Eles fizeram uma rotacionada Master Blaster Olha a Kadita juntamente com o Paquete, juntamente com o Grok Ali moeiro o Acaizão E o time da One começou muito quente nesse início de game, galera Aquela Aquele início de play curioso O Grok ficando pelo mid lane A Kadita dá uma gancadinha Eles pegaram o level 4 bem rápido O level 4 bem antes O Grok agora dá uma invadida aí No blow do Do Akai O Paquete Tá maçando ali a lata da Esmeralda O Franco tá numa moita A Kadita tá na outra Olha o Grok Junto com a Kadita Meteu bastante Dando no Akai Mas não o suficiente para finalizá-lo E ele saiu até inteirão, né O Akai que tanca muito Neste jogo melhor do time da Onyx Mas o jogo tá corrido, né Tá bastante movimentado Juliano já foi pra lá Já foi pra cá Eu queria ver Porque eu não sei se o Grok Acabou fazendo máscara Mas esse pai Ele acabou fazendo a máscara de rotação também A gente fala máscara Mas na verdade é bota, né A gente não Eu falo Eu quero dizer a bota, cara O Claudinho já fechou a sétima área Oh, a caçadora Que sétima área, pô A câmera no Japinha ali da Onyx Não tava nem pegando o cara Só tava pegando os braços O time da Onyx Tenta dar uma agressivada E consegue focar o francão Não o suficiente para finalizá-lo Uh, o Frank saiu muito miado Mas nada, fi Olha a play do Grok Meteu um flashzão Não deixou os caras da RRQ recuarem E o time da Onyx Vai esbagaçando O time da RRQ, cara Ainda não levaram torres Mas acabaram ali Destruindo a teamfight Um lindo Uma linda play do Grok, velho O Grok tinha feito aquela parede Naquela parede Que não ficou das melhores, não Aquela parede do Grok Acabou mais ajudando Do que Acabou mais ajudando a RRQ Do que atrapalhando Só que em seguida O Grok corrigiu a play Metendo uma ultimate Juntamente com seu flash E aí vá pro fim O time da RRQ Nesses poucos minutos Apenas 5 minutos de game Está sendo amassada Com quase 4 mil Diferença de farm em 5 minutos As barricatas caíram Olha ali Novamente o Grok E a Kadir Tá pronta pra cima do francão O francão Tá sendo moído Sem dó A Kadir Tá no mid lane A Kadir Tá rotacionando com o Grok Acabando aí A Kadir Que participou Dos 7 kills Cara Olha isso Galera Olha a participação Do time da Onyx De 7 kills Os 3 ficaram com o Grok 3 assistências do Grok 7 assistências da Kaditinha Que isso Olha lá Rapaziada O Grok é mid lane E ele já fechou Um domínio de gelo Enquanto a Kadita Que ficou com a bota De rotação E a diferença de farm Tá bem legal Que mesmo Cadê o CC? Ele tem 4 e 200 de farm Olha a invisibilidade do Grok Juntamente com a Kadita Meter uma play ali Numa velocidade Do Balacubaco Finalizaram ali O CC Depois finalizaram O Akai O Franco Mas olha A Eritel A Eritel Ainda no limite Conseguiu dar uma contestada Ali pra cima do Cloud O Grok também Acabou falecendo Mas cara Apenas 6 minutos de game Galera A diferença é 4k A Esmeralda Trocando legal com a Kadita Trocando legal com o Paquitão Ela vai dando uma freada Um pouco no time da Onyx Olha como a Esmeralda Vai estacando Vai batendo legal no Paquitão O Paquitão Provavelmente vai limpar Essa lane de boa E vai dar uma recuada Ele que regenera bastante Nos minions Mas por enquanto Galera Cecilionzão Akai E também o Franco Estão sendo amassados Sem piedade Legal hein galera Grokou no mid lane E aí para Grokou no mid lane Rotacionar muito rápido Tem uma ultimate Muito boa né E Pra quem não sabe Grokou é um dos meus personagens favoritos Gosto muito de jogar com ele Ver gameplay dele Ele é muito rápido Ele é estiloso Ele tem umas skins massa A Kadir tem que no competitivo Tanto na Indonésia Quanto na Filipinas Vira e mexe a banida Né curioso A Esmeraldinha ativou o avançar dela Tá segurando 3 ali Provavelmente não vai conseguir escapar Foi finalizado pelo Paqui Tomou o combo do Juliano também Na play também tinha Kadita Mais ou menos por ali 7 pra 8 minutos de game A diferença de farm 6k Tá bem delicada a situação da RRQ Rapaziada Só se Apesar que o Cecilionzão A gente sabe né Que é late game A Eritel também é um herói de late game Quem sabe Se tiver late game A RQ pode responder né Mas por enquanto É só amassos mesmo Olha a Kadita Fez a play pra cima da Esmeralda A Esmeralda que tanca horrores Mas não consegue escapar Porém o Akai responde E nossa cara O Akai respondeu muito bem Grudou a Kadita na parede Porém a Kadita com sua passiva Regenerou horrores O Akai ficou chupando bambu E o time da Onik Novamente amassa O time da RQ A Esmeralda Tancou muito cara Tancou o combo da Kadita Tancou O Paquitão Mas aí o Paquitão né velho Cheio de skills Ainda conseguiu finalizar ela O Akai parecia Que ia fazer um boboa play Pra cima da Kadita Mas a Kadita fez uma play melhor 9 minutos de game A diferença de farm É quase 9 mil É muito grande A diferença de farm O Grocão fechou uma defesa mágica A diferença de farm Tá muito grande Olha lá O Groc tá com O Groc também fez Acabou fazendo ali A botinha de rotação Eles acabam que Eles acabam focando mais na rotação O Claudinho já tá com 3 item Do bom ali Enquanto a Eritel tem 2 A diferença de farm É milzão Do Claudinho pra Eritel Mas a Eritel ainda tem um farm legal O Akai O Akai tá com Bastante farm A3 Rapaziada A Eritel tá com Quanto? O Claudinho não Eu tava olhando o XP Olhando o ouro Tá cabuloso Mas A diferença do Claudinho Pra Eritel Eu tinha olhado errado Tinha olhado O XP É É Rapaz Cara Francão não conseguiu nada Nesse jogo Nossa 10 minutos de game A diferença de farm Tá indo pra 12 mil Rapaz Já perde a torre do Midlane Vai perdendo mais Uma T3 Olha a Esmeraldinha Como é Pulverizada Sem dificuldade Nenhuma O Juliano emitiu Controle nela Ela apoiando o Claudinho Apanhando o Paquito Resta o Akai Pra usar a front Tem o Franco também É Rapaziada A diferença de farm É muito Muito grande Ela é 11 minutos de game A diferença de farm É 12k É uma diferença Muito monstruosa Mesmo É uma das maiores Diferenças de farm Que Que a gente Vem vendo Rapaz O que esse Grock e essa Kadita Fizeram no game Esse Ciliuzão Não conseguiu nada Mais um Cicílio Que a gente faz react Não consegue nada No competitivo O Grockão faz A play ali junto com o Claudinho Pulveriza o Francão Resta apenas Uma torre de pé Tem a Katar O Juliano Pronta Mede controle Pra cima da Esmeralda A Esmeralda É pulverizada Como se não fosse nada Já leva todas as torres E parte Pro GG O time da Onik De uma maneira Bem rápida Mas ó O Akai foi finalizado Mas ele meteu Uma play ali Pra cima do Juliano Mas o Juliano Tem imortal O Juliano Tem imune Vai dando GG O time da Onik Nossa Um dos maiores Cara Eu posso ter enganado Mas eu acho Que esse daqui É o maior Amasso Dos reacts Que eu trouxe Viu cara Que amasso Velho Vamos pra outra partida Então rapaziada Bora lá rapaziada Para a segunda partida O amasso Rapaziada Eu acho que assim Foi um Esse pá Foi o maior amasso Que a gente viu Muito bem jogado Muito bem rotacionado Caramba Jogou demais O time da Onik Os bans rapaziada Agora são Bé Valentina Francão A Rubizinha E também O Kufra Do outro lado Temos o Grok Que foi banido E a Kadita Em respeitar A Oan Farames E também A Seleninha As Japinha Ali tentou Fazer um Um Jutsu Não deu muito certo A outra Vai fazer um coração Ali Saiu tudo torto Mas enfim Vamos pra play A gente acaba Vendo Os Pix Agora De um lado Temos um Paquito Aquilo ali Não é Paquito Não É o Akai É o Akai De um lado A fã do outro Temos Temos Paquito Versus Esmeralda No Midlane Temos Lilia Versus Eve Na rotação Temos o Chozinho Versus Wildão A Fanny Já rouba Aquele pedacinho De Django Ali A Fanny Acabou regenerando Acabou regenerando Na Django Vai andando Vai andando Vai andando por dentro Da Django Da Fanny Vai pra lá Vai pra cá O Popoi Cupa Bate Legal Ali na torre Do Claudinho Mas o Claudinho Aprontou uma play Pra cima dela Até conseguiu dar um dano No Popoi Cupa O Paquito Nossa Carvalho de equipe Cabulosíssimo A Ilda Tá campando Ali no No Head Da Fanny A Fanny Dá uma suspeitada A Fanny Voa pra lá A Fanny Voa pra cá O dano Não entra Muito bem A Ilda Não A Lília Chega pra ajudar A Fanny A Ilda Continua por ali A Lília Chega pra ajudar A Fanny Olha o que a Ilda Faz A Ilda Vai finalizando Quase que Novamente A Ilda Sola A Fanny O Popoi Cupa Foi finalizado Pelo Claudio Se eu não me engano O jogo Muito corrido O Acai E a E a Ilda Campam Ali no 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 Head Da Fanny A Fanny Acaba desistindo Deixa eu abaixar Um pouco A voz Dos caras Na minha orelha Nossa É galera A Fanny Mesmo sem energia Sem seu Blue Sem nada Ainda pegou Ali em cima Da Ivy Com o trabalho De equipe Ela que desistiu De pegar O seu próprio Head A Ilda Juntamente Com a Acai Roubaram O Red Da Fanny E vão se dirigindo Ao Blue O Blue Da Fanny Nasce A Ilda Tá por ali Todo mundo Campa A Esmeralda Entra Pra tentar Dar aquela ajuda A Fanny Tá por ali Ainda Mas não Conseguiu Não Rouba Novamente A Jungle Da Onyx O time Da RRQ Mas o time Da Onyx Desiste Do seu próprio Blue E vai Rapidamente Pegar a Tartaruga Beleza Beleza Ficou Ficou Sem o Blue Mas a Fanny Meio que Nos trancos E barrancos Aquela hora Ficou sem Head Mas ficou Com Kill E agora Ela fica Sem Blue Mas fica Com a Tartaruga Então Tem umas Trocas De objetivos Legais Mas a Fanny Não ficou Simplesmente Panguando Não A Ilda Grudada Na Fanny Igual um Carrapato É Fih Nossa A A Ilda Agora tomou Muito controle Tomou O chute Do show Tomou Popoicupa Nas costas Fih E foi Finalizada O Akai Tá na caça Ali O showzinho Tá passando Uma visão Das boas Ele Na arte Da Na arte Da capoeira Ele dá Uns Dib Na RRQ A diferença De farm Tá bem Mínima Apesar Da RRQ Tomar Um pouco As rédeas Da partida Nesse Início De jogo Vamos ver O ouro 2.500 Para a Fanny 3.200 Para o Akai O Popoicupa Tá com 4.000 Enquanto o Claudinho Tá com 3.700 A Liliazinha Tem 3K E a Ivisinha Tem 2.900 A partida Bem equilibrada Popoicupa Leva Primeira torre Do game Levou O bot lane O Claudinho Dá aquela Recuada Popoicupa Vai levando Mais uma torre Mas olha O Claudinho Cara O Claudinho Ia meter Uma ultimate Ali para Cancelar O Popoicupa Para limpar A lane Mas Não sabia O Claudinho Que o show Estava por ali O show Meteu uma bica Acabou Que tacando O Claudinho Na parede Executou Até bem Né cara Executou Bem ali O Popoicupa Conseguiram Finalizar O Claudinho O Popoicupa E o show Lógico No time Da RQ Chegou Contestou O Popoicupa Foi finalizado Mas foi uma play Interessante Como O Popoicupa E o show Fizeram uma play Curiosos Fizeram Basicamente De controle O show Dando uma bica No Claudinho E aí Popoicupa Batendo Visualmente Foi algo Bem bonito Olha velho Como a diferente Farm Tá mínimo Só 200 Isso daí Não é nada Praticamente Jogo em aberto A Foyne Tá respirando Um pouco Mais na partida Nossa A Yuda Foi pulverizada Ali pelo Popoicupa O Popoicupa Que tá danadinho Na partida Mais uma tartaruga Do bambu Do Akai A Foyne Pegou o kill Ali pra cima Do Yudão O Popoicupa Trocou de lane Nasce o blue Da Foyne Só que agora O Popoicupa Tá ali Pra proteger Olha O Paquetão Como o Júdio Do showzinho É Dessa vez A Foyne Conseguiu pegar O seu blue O Popoicupa Por ali O showzinho Também Deu uma Tancada boa Mas teve Todo um trabalho Coletivo Para tentarem Ao máximo Garantir esse blue Pra Foyne O time todo Da Ony Que rotaciona Muito bem A Foyne Acaba agora Ficando no split O Akai Tá ali Pra segurar a Foyne A Foyne se dirigiu A sua rede Legal né cara Como a Foyne Se recuperou Na partida Na questão Do tanto Que ela foi pressionada Ela tá 2-1-1 Tá legal O Akai Tem muito mais XP Mas né Porque acabou pegando Mais certaruga Também O Claudinho Fechou ali Um bastãozinho A Ilda Começou com tudo No jogo Agora ela Já tá Uns bons minutos Mais freada Eu diria né Olha aqui A Esmeraldinha Apanha horrores Inclusive Ela é finalizada Mas contesta O time da Ony Que hein velho O Popoicupa Corre atrás Sai do Wildão Juntamente com a Fanny Vai sendo finalizada Beleza O Akai Cara O Akai tá Tancando muito Nem toma conhecimento O Akai tenta Meter a play Ali pra cima Do show Consegue o Rodelli Na parede O showzinho Foi finalizado A Fanny Passou no rasante Ali A Lili A Lili A judia Do Paquetão Mas o Paqueto Recua O Claudinho Entra rasgando E quase finalizou A Lili Lá em cima O Popoicupa Leva mais uma torre Pro time da Ony O jogo tá muito corrido Muito pegado A diferença de farm É mínima E novamente Nasce o blue Da Fanny Todo mundo O time da Ony Dá uma judiada Ali no Akai O Akai recua Mais um blue Na mão da Fanny Beleza A Fanny Terminou agora Um rugido Caracolish O jogo tá bem Rotacionado Muita trocação O jogo tá Tá frenético O Akai tá jogando Também O Akai tá jogando Muito Tancando demais Metendo as playzinhas Grudando os caras E roubando o jungle O bicho tá danudo A RR Que tá com uma vantagem Numérica Nesse Lord A Esmeralda Tá lá em cima E aparentemente Time da Ony Que ou vai desistir Do Lord Vai tentar roubar Na base Da Fanny A Fanny Tá preparada Ali pra tentar Roubar o Lord Nem dá tempo O Lord Acaba ficando Com a Kaizão Que mete Assault mate Tira o Anik Da jogada Lord Aí para RQ Mas nessa brincadeira Aí Olha quem se dá bem É o Popoi Kupa O Popoi Kupa Levou mais uma torre Lá no top lane Tá tentando levar Uma T3 O Paquetão Flechou Vai finalizando Popoi Kupa Que não Não consegue Levar uma T3 I Essa é a estafete, né? Esmeralda no mapa, Gantian, você vai entrar lá. Sim, essa é a anjur. Estafete, assim, a plusa, Gantian. A plusa, Gantian, Gantian, ok. Isso é Ararqueo. Isso é o momento que eu vou fazer, né? Plank é como a Plagiar de Lagoa, não é? Ararqueo, agora você tem o split-se com o Lorde, porque o Lorde vai estar em baixo. Você não pode fazer o Lorde, porque o Lorde vai estar em baixo, mas o Lorde vai estar em baixo. É, o time da RQ agora está vindo com o Lorde, Super Minions, a Fanny está... Nossa, a Fanny se deu mal, hein? A Fanny estava ali na moitinha para tentar pegar o seu próprio Blue. Aí a RQ estava lá cacetando o Blue, mas o Akaizão estava extremamente ligeiro. O Akai prendeu a Fannyzinha na parede, ela foi finalizada. Rapaz, o time da RQ está quente. O time da RQ levou aí a torre do Midlane, vai tentando levar a T2, será que consegue? Olha o Akai. Não, não consegue não, cara. Uma trocação insana aí, vizinha, meteu o ultimate, ativou, avançou, o time da RQ recua. O Claudinho entra na back, o Tado deu bastante dano e o Paquitão amassa, filho. É, rapaziada, agora abre aí um ouro gostoso do time da RQ, 12 minutos de game. Estamos indo para 12 minutos, né? A diferença de farm está legal aí para a RQ, está indo para 4K. O famoso Lorde, levador de primeiras torres. A diferença de farm para 3K e pouco, a Fannyzinha tem 6.400, o Akai tem 7.500. A Líria tem 6.300, a Evizinha 6.400, bem equilibrada. Popoi e culpa tem 7.800, o Claudinho abriu ali 8.500, mas a diferença é bem mínima, né? De ouro, né? A diferença, assim, é um pouquinho mais ali. Não é tão discrepante, né? Olhando player por player, velho. A diferença é 500 para 1, 600 para outro, 1000 para outro. Mas em questão de vantagem de mapa, o mapa está totalmente a favor do time da RQ. O Lorde nasce em 20 segundos, jogo corrido, legal. Vamos concordar que um joguinho mais corrido é mais legal, né, cara? Os destaques, né, cara? Todo mundo meio humilde ali por parte da Unic, mas eu acho que o destaque fica o Popoi e culpa, viu? Eu acho que o Popoi e culpa é um herói aí que vem perdendo bastante ultimamente, está conseguindo grandes coisas. Esse daí está levando bastante os objetivos, está legal. Do time da RQ, eu gostei muito do Yudão, viu? Não é fácil, não. Bom, a Yuda acabar com o early game da Fanny, mais o Akai, né? Eu acho que eu sou para destacar o Akaizão mesmo. O Popoi e culpa bateu legal ali, ativou o avançado, está tentando fugir. O Claudinho vai na caça dele, o Popoi e culpa lutou bravamente, mas foi finalizado. O Akai grudou ali, o showzinho na parede, o showzinho é finalizado. O time da RQ vai atropelando o time da Unic agora, hein, velho? Mais um Lorde para a RQ. Talvez eles vão levar essa T3, hein? Só tem a Fanny e a Lília de pé. Lá vem o Lorde, vai dar uma cabeçada e tem. O Lorde vai levando essa torre, leva. A Lília vai limpando o Lorde. Está a Fanny. A Fanny passa ali. Dá um rasante? Dá nada. A Fanny foi para lá, foi para cá, não fez nada. A Fanny foi base, voltou. Nasceu o Popoi e culpa. Beleza, a Esmeralda fez bastante front e vão segurando o Lorde. Diferença de farm 5K. Só levou uma T3. Vão levando a última T2 ali de pé. E pelo verso... É, pelo verso não tem muito o que fazer não, cara. Está viva ainda o time da Onyx. Olha o dano. Curioso, curioso. Líliazinha danuda. Ali naquele segundo Lorde, acho que o Popoi e culpa ia tentar fazer aquela mesma jogada de basicamente dropa do Lorde, tem que levar o top lá, né? Mas aí o Paqui estava esperto. Todo mundo contestou. O Popoi e culpa acabou se dando mal. Mas o Popoi e culpa com o avançado é que correu bastante. Deu um dano legal, né? Se defendeu. O time da Onyx está apertado as coisas. Está difícil. Player Gold, olha o Claudinho. Mas, olha, dá para ver que o farm está tão ruim assim. Líliazinha, cara. Slow, penetração, livrinho, queimação. Curioso. Popoi e culpa está com imune. Está com bastante ataque. O Claudinho está full build. Aí, o Dota quanto? 7, 400 de ouro. Enquanto o Chozinho está com 6 e 300. O time da RQ novamente fica com o blow da Fanny. A Fanny está puxando lá o bote. O Kaisal vai puxando o Lorde lá. Como é que é? Aparentemente, ele está tentando puxar o Lorde, né? Ele puxa. Ali. O Paquito vai sendo finalizado, hein? Foi finalizado. Está de mortal, mas mesmo assim foi de base. Olha o Akai. O Akai garantiu mais um Lorde e ainda finalizar a Fanny. Beleza, de um lado falece. O Paquito, Paquito que segurou 4 ali da Onic. A Fanny até tentou roubar o Lorde, mas não conseguiu. E foi finalizada. Beleza. Nasce mais um Lorde para RQ, hein? Ele vem pelo midlane. O Lorde está tentando fazer uma fronte, vai levando mais uma T3 ali. Nem levaram, na verdade. O Paquito limpou muito rápido e já limparam o top lane. Nossa, cara. Caramba, o Lorde foi pulverizado. Os minions também. O time da RQ não fez nada aí com esse Lorde. A diferença de farm está legal para a RQ. Estão tentando levar aquela T3 ali. Vizinha abriu o ultimate, hein? Show, recuou. Show, recuou. Mas o Berardo também recuou. O Akai está tentando meter uma play. A coisa está meio bagunçada, mas levaram a T3, hein? Fanny foi base, voltou. Deu um dano cabuloso. Olha o dano da Fanny, hein, velho? Além de finalizar o Paquito. Então, ainda deu muito dano no Akai. O time da RQ corre a milhão, recuou com tudo. Bateu bem o time da Onyx. Pô, pô, a culpa está danudo. É, levaram mais uma T3, né, cara? Levaram mais uma T3, mas... Mas, 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 está muito vivo o time da Onyx. E o time da Onyx, cara, será que vai tentar levar aquele top ali? Só tem uma catapa? Não, não vai dar, não vai dar, não, né? Ih, rapaz, olha a Ilda. Toma o controle do Popoicupa. A Ilda está sem o avançar dela. Vai sendo alvejado por todo mundo e finalizada. É, fi, a Ilda vai sendo finalizada. Mas, olha a Ivyzinha como devolve, hein? A Ilda foi finalizada. A Ivy bateu horrores. Olha o Akai, grudou o showzinho na parede. O show ainda saiu com vida, cara. É, galera, o Popoicupa acabou se dando mal. A Ivy bateu muito nele. Não sei se foi a Ivy que pegou o kill, porque estava meio bagunçada ali. Mas eu sei que, enquanto a Ilda estava sendo focada e finalizada. Aí, vizinha bateu legal. Aí, o time da RQ bateu bem. É, enfim, né? De um lado faleceu o Paquito. E do outro faleceu o Popoicupa. O Lorde nasce em seis. Todo mundo provavelmente vai estar vivo na hora do Lorde. E a diferença de farm é bem mínima, né? Baixar mais a voz do Japo. É, coloquei bem baixinho agora, porque estava realmente me distraindo, admito. É, muito... A Esmeraldinha dá aquela puxada no Lorde para o seu favor. Qualquer coisa, ela reseta. Né, galera? Nessa altura do campeonato aí, a diferença de farm é só 1.400. A diferença de farm é muito mínima. O jogo está em aberto. E aquele famoso cenário que, por mais que tenha levado as T3 ali, o time da RQ, a gente sabe que os Super Minion do ML são bem molengas. E olha o... Hum, olha o Popoicupa pela terceira vez na partida tentando meter aquela play que abandona o Lorde, tenta levar a T3. O time da RQ está espertinho com essa play. Eles acabam recuando. Eles impedem. Mas, 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 tinha uma malícia aí na brincadeira, velho. Enquanto o time da RQ teve todo o que voltar para segurar aquela T3 lá do top. Até porque a Fanny estava por ela também. O que aconteceu? O Popoicupa saiu correndo. A Fanny rapidamente transitou até o Lorde e garantiu o Lorde para o time da Oni, que a líder estava fazendo o Lorde, hein. É, cara. Uma jogada muito louca e muito bem executada pelo time da Oni, né. Uma jogada de, como eu posso dizer, o famoso Dibri. Eu acho que esse foi o maior Dibri que a gente já viu, hein. Cara, o Popoicupa pela terceira ou quarta vez tentando levar aquele top. O time da RQ estava esperto, pá. Só que o time da Oni que foi lá, fio, numa jogada de mestre e levou o Lorde. E agora vem com o Lorde, vem com o Super Minions. O time da RQ dá aquela recuada. Agora é uma altura do campeonato, está todo mundo full build, né, mano. A diferença de farm nem importa. Só os rotação acaba, né, meio que se dando mal nesse quesito. Eles ainda não estão full build, mas de resto, né. É, rapaziada. Vamos ver se essa partida aqui vai demorar. O Claudinho já gastou ali o teleporte dele. O Lorde vai vir ali pelo top. Aquela torre do top ali vai cair, mano. Vão limpando o Super Minion no mid lane. O time da RQ. O Claudinho vai limpando o bot lane. O Lorde vem. Levou a primeira T3 para o time da Oni. É, a vantagem que era a favor da RQ agora vai para a água abaixo. O time da RQ é puro. Segura bastante o Lorde. Provavelmente vai limpar essa partidinha, pelo menos. É, o Popoi Kupa vai devorar esse mid lane, hein. Ou não. Aqui está coladinho no Popoi Kupa. Aí Vizinha abriu o ultimate. O Popoi Kupa está bem recuadinho. O Akai meteu uma... O Akai rodou, 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 mas sem muito fundamento, viu. A torre caiu. O Claudinho foi finalizado, cara. Aí Vizinha está bem miada. Vai perdendo o Imortal para a Esmeralda. Só que não. Aí ainda está de pé, está de mortal. Levou todas as torres, cara. Leva todas as torres do time da Onyx virando o game ao seu favor. O jogo, nossa, o jogo é muito pegado, velho. Mas a gente sabe, né, galera. Assim como... Está vendo? A RQ levou ali as... As T3 da Onyx. Teve Super Minion ao seu favor. Mas, cara, não desenrola o jogo em nada, né. E agora o time da RQ vai sofrendo um perrengue lascado. A Fanny vai para lá. A Fanny vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Alguém ali perdeu o Imortal? Não sei. Foi o Paquito? Não, o Paquito está de Imortal ainda. Quem foi finalizar? Acho que foi o Akai. Nossa senhora, a Fanny voa para lá. Voa para cá. A Lilia perdeu o Imortal. Utilizou o Imune. E aí, Vita tentando segurar. O Nexus vai caindo. Popoi Kupa vai regaçando. E GG, galera. Nossa, de virada. 2x0 para o time da Onyx. Jogaram muito. Um jogo muito pegado. Mas, né. Seguraram, seguraram, seguraram. Até que virou. Eu, lógico, né, mano. Eu fico meio assim, sabe. Quando o time, igual, meu. Tinha levado duas T3 e simplesmente não consegue desenrolar nada. O jogo é mais de... O Mobile Legends gira muito em torno do Lorde mesmo, né. E aí, conseguiu aquele Lorde lá com aquela bela jogada e ganhou a partida. Enfim, né. Foi bom, foi bom. Foi, foi, foi. Duas belas partidas de bangas. Isso aí, galera. Vou ficando por aqui. É nóis, hein, mano. Fortalece o vídeo aí. Valeu?